O governo de Mato Grosso do Sul, através do Escritório de Parcerias Estratégicas, anunciou que o trecho da BR-262 entre Três Lagoas e Ribas do Rio Pardo não será duplicado, justificando a decisão pela falta de demanda de tráfego. A duplicação será realizada apenas no trecho de Ribas do Rio Pardo até Campo Grande. A rodovia BR-262 é um importante corredor logístico que liga Três Lagoas à capital do estado, passando por Água Clara e Ribas do Rio Pardo. A duplicação desse trecho da rodovia que atravessa Campo Grande é um anseio antigo dos três lagoenses de quem trafega pela BR-262. O governo de Mato Grosso do Sul, através do Escritório de Parcerias Estratégicas, no entanto, anunciou que o trecho da BR-262 entre Três Lagoas e Ribas do Rio Pardo não será duplicado, justificando a decisão pela falta de demanda de tráfego. A duplicação será realizada apenas no trecho entre Campo Grande e Ribas do Rio Pardo, onde o fluxo diário de veículos supera R$ 5 mil, conforme apontam os estudos técnicos, segundo o Escritório. De acordo com o Escritório, nos trechos onde a duplicação não será feita, serão implementadas terceiras faixas para facilitar o tráfego e aumentar a segurança. Marcelo Perroni é motorista profissional há 27 anos e defende a duplicação. Eu acredito que tem que ser feita a duplicação, porque o movimento de tráfego de caminhões é muito grande. E como nós, às vezes, trabalhamos com caminhões nove eixos, nós não podemos andar à noite. E na pista dupla a gente pode andar à noite. Isso vai facilitar muito, né? Para a gente poder rodar à noite, que daí vai diminuir o fluxo de veículo durante o dia. É o que eu penso. Quanto ao baixo movimento justificado pelo governo do Estado para não duplicar a rodovia por completo, o motorista discorda. Não, ele está totalmente errado, porque o movimento tem. É porque eles andam lá por cima, eles não andam pela terra. Se eles andassem pela terra, eles iam ver como é que é. A maior indignação dos motoristas é de que, além da rodovia não ser duplicada no trecho de Três Lagoas, Arribas do Rio Pardo, ainda haverá quatro praças de pedágio. Veículos de passeio, por exemplo, terão que pagar mais de 50 reais para transitar na rodovia. Os valores dos pedágios das rodovias concedidas à iniciativa privada deverão variar entre 4,70 reais e 15,20 reais. Eu acho que pedágio em pista simples não devia existir. Isso, quem tem que cuidar é o governo do Estado. Mas se eles acham melhor botar o pedágio para cobrar da gente e a estrada continuar do mesmo jeito, eles que sabem o que estão fazendo, mas errado eles estão. O mecânico Osiel Roque Maria também defende a duplicação na rodovia por completo. Ela tem que ser duplicada sim, porque a gente que está trafegando ela direto, a gente sabe a dificuldade que tem. É muita carreta. O mecânico diz que sempre transita pela BR-262 e entende que o trânsito é intenso e discorda da justificativa do governo do Estado. Não, não é pouco não. Pelo que eu vejo, a gente tem dificuldade para ultrapassar, então não é pouco movimento, né? E o que você acha? Vai ter que pagar pedágio? Não vai ser duplicada, mas vai ter quatro pedágios de Três Lagos a Campo. Então, aí que está a questão, né? Se vai ter que pagar, tem que duplicar. O governo do Estado lançou uma consulta pública para coletar sugestões sobre o projeto de concessão, que será aberta até 6 de setembro de 2024. As contribuições podem ser enviadas por meio de um formulário disponível no site do Escritório de Parcerias Estratégicas. O governo justificou ainda que, além disso, em áreas urbanas serão construídos contornos para desviar o tráfico pesado do centro da cidade, o que deve diminuir o risco de acidentes. O engenheiro do Departamento Nacional de Infraestrutura e Transportes do DENIT, em Três Lagoas, Milton Rocha Marinho, já havia criticado esse modelo de concessão adotado pelo governo do Estado. Esse modelo, ele não duplica rodovia, né? Esse modelo, eles pegam, fazem um plano de hospedagem, vai fazer melhoramentos, né? Eu, particularmente, sem ser aqui falando de DENIT, eu, particularmente, como conhecedor desse tipo de programa, ele não duplica, até porque ele não tem retorno para receber o dinheiro que vai bancar uma duplicação. Mas ele vai fazer a manutenção, ele vai fazer, de repente, vai criar a terceira faixa, vai fazer aquilo que o DENIT tem que fazer diante dos recursos, diante do que o usuário já paga de imposto para recebê-lo. Então, de repente, é como diz, um tipo de concessão desse, ele pode impedir esse investimento grande, que seria a duplicação. O governo federal, fazendo a duplicação, ele está fazendo um investimento que ele sabe que não tem um retorno, porque o volume de tráfego hoje, ele não compete para cobrir esse investimento. No entanto, tem uma prestação de serviço, diferentemente do setor privado. O setor privado só vai trabalhar se ele tiver retorno. E para ele ter retorno, não tem esse volume de tráfego para ele receber esse dinheiro de volta. No entanto, para a manutenção e para os pequenos restaurações, aquilo que está no escupo do contrato desse modelo de concessão, que eu não digo que seja ruim, é bom, mas, de repente, o governo federal, com um poder de investimento maior, dá o serviço. Na verdade, a gente está comprando o serviço, vai comprar um serviço que você já paga imposto para receber. Então, para você fazer uma concessão e você não duplicar a rodovia, eu não sei qual a importância disso.